Se inscreva no canal. Afinal, como foi a partida do Inter nos números, no SofaScore? Um site que mede a numerificação da partida. A gente consegue ver a verdade, o que entregou de resultado cada jogador, cada time. E cara, no SofaScore, tu acredita? O Inter foi muito bem contra o Botafogo. Vamos comentar isso daí. Fala, haters! Tudo certo? JNelsonara, esse é o canal Coronado Hater. Se inscreve aí se tu gosta de ir politicamente incorreto, se você gosta de opinião bem forte, sem amarras, sem jornalismo, porque eu admiro jornalistas, eles trazem as notícias, mas aqui a minha função é opinar, ser um crítico ferrenho do Internacional. E pessoal, olha só, o Inter foi bem contra o Botafogo. Acredite ou não, era para ter ganho o jogo, se não fossem as falhas e dois frangos do Daniel. Eu sei que o Baldasso defende muito o Daniel, o Meneghete lá no... Ele falou que não foi frango os gols que o Daniel tomou, mas sim. Foram falhas, o Daniel sai muito mal, ele sai atrasado, ele toma bolas assim por baixo das pernas que, sabe, nenhum goleiro alto, um goleiro mais experiente tomaria. Então, dois gols do Inter, o Daniel poderia ter pegado essas bolas, ou saindo melhor para tocar para longe a bola, e assim ia ser 2x1 Internacional para cima do Botafogo. Começando pela posse de bola, tá? A posse de bola do Inter foi maravilhosa, 78%. O time que tem 78% de posse de bola, ele controla o jogo se ele estiver ganhando o jogo. E foi justamente o que o Inter tentou fazer. Ele fez os dois gols e tentou controlar a partida. O problema é que quando tomou os dois gols, ficou atordoado, ele não teve, sabe, eficiência para terminar a jogada, e assim conclui para o gol, porque o Alan Patrick saiu, o cérebro do time saiu, então a criatividade no meio acabou. É só toquinho de lado, toquinho de lado, toquinho para lateral, toca para o Moisés, Moisés toca de volta para trás. Toca para o Depena, o Depena retorna. Toca lá na ponta direita, eles retornam. Então, ficou essa mesma isso do gauchão, né? O melhor jogador em campo foi o Depena, acredito ou não, a nota dele foi 7.7, uma nota muito alta para um jogador, e ele tem uma função tática importante. Porém, eu tenho uma ressalva sobre o Depena que eu vou comentar mais para frente em um outro vídeo, que, cara, estou endeusando esse cara aí, mas não é bem assim, não. Para a meia esquerda, tem que ser craque, tem que ser um outro Alan Patrick. Nós não temos um Alan Patrick 2 na meia esquerda para o Internacional, e aí os resultados começam a ficar mais curtos, né? O Inter não ganha de goleada, de 4x1, 5x1, a não ser lá na Sul-Americana contra o time que é pior que o time do meu bairro aqui, né? Então, o Depena foi o melhor jogador, porque teve uma boa resposta tática, acertou bastante passes, e passe longo ele acertou também. Então, melhor jogador da partida. Olha só, o Inter acertou em suma mais passes, mais bolas longas e mais dribles. O Inter teve muito mais que o Botafogo, tá? E voltando na posse de bola, nesses passes aí, né? E um passo para o outro e tal, o Inter teve 78% contra 22% de posse de bola do Botafogo, tá? Então, dominou a partida. O Inter também teve 18 finalizações a gol contra 10 do Botafogo. Então, muito mais finalizações. Essas 18 finalizações, cara, 7 chances grandes de gol contra apenas 4 do Botafogo, em que conseguiu marcar 3 gols. Ou seja, o Botafogo foi extremamente eficiente com as falhas do Daniel, claro, né? Que não seria eficiente. E com a falha do Moisés, que cortou para frente com um monte de jogador do Botafogo na frente dele. Ao invés de ele tocar para fora, para a linha do fundo, para a lateral, sei lá, tocar para frente, tentar afastar com uma cabeçada fraca, com um jogador na frente, foi uma falha do Moisés. Então, Moisés e Daniel foram os culpados pela derrota do Inter Nacional. O Inter produziu 7 chances claras de gol e não converteu mais um aí para fazer 3 gols ou 4 e assim vencer a partida. Definição da vitória do Botafogo foi justamente nos cruzamentos certos. Botafogo teve 40% de cruzamentos certos, cara. 40% contra, acho que foi 19% do Inter. Ou seja, o Botafogo, mais que o dobro, conseguiu cruzar certo na cabeça, no pé do jogador e aí eles concluíram. O que é que a gente conclui disso? Que os cruzamentos do Moisés são ineficientes. É diferente da outra partida, que ele deu um bom cruzamento de Roberto Carlos, Moisés estava iluminado, aquela coisa de 8,80, né? Ou ele é muito odiado, né? Faz uma boa partida e gostam dele, ou detestam ele pela partida pífia que ele fez. E mais uma vez foi pífia. Entregou um gol, cruzou ineficientemente. Ou seja, 40% contra o Botafogo, contra 19% do Inter. E é aqui que o Inter perdeu a partida. Os cruzamentos. Ou seja, falta um lateral esquerdo que apoia melhor. E o René, ofensivamente, ele é quase nulo, né? Ele não vai além de fundo, praticamente. É um lateral mais de meio de campo, mais um volante pela esquerda. Basicamente o René é isso. Então, dá pra ver aqui pelos números que o Inter foi melhor que o Botafogo na partida, porém, os cruzamentos foram mais efetivos. E assim, o Botafogo venceu a partida merecidamente. E a pauleira que teve no final foi uma vergonha. Mostrou que o Inter se apequenou. E eu espero que o Inter recupere o caminho das vitórias com essa lição na bunda que o Botafogo deu. Beleza? Até o próximo vídeo. Like, compartilha, se inscreve aqui no canal no Colorado Hater. Valeu. Obrigado.